Acho que todo mundo que tem autoestima, que cuida desse amor que nos sustenta, que é o que você se oferece diariamente, o respeito que você tem por você, vai pensar duas, três vezes antes de guardar um sentimento estragado dentro do coração. Eu sempre digo isso. Eu não sou uma lata de lixo para ficar guardando um sentimento estragado, nem tampouco ficar alimentando um velório que não termina nunca. Porque a falta de perdão não é outra coisa, senão você estender um defunto na sala da sua vida, durante tempos e toda hora que olha para ele chora e toda hora que olha sofre. A gente tem duas opções na vida. Quando uma pessoa nos machuca, você tem a opção de vingar-se e ser feliz por uns dias e a outra opção é você perdoar para ser feliz o resto da vida em relação àquela realidade, àquela situação. Então eu acho que a atitude de perdão é sempre uma atitude inteligente, porque o primeiro a ser beneficiado é você mesmo.